Ô Jess, vê que tu me avisou, mano Aquela mina lá é moça fã Descobri várias fitas dela Mas se liga só nessa declaração Da mão que eu fiz pra ela Porra garota, como tu fez isso comigo Nunca te traí Sempre fui um bom marido Vacilou demais, falta de consideração Te dei o meu amor, tu me pagou com traição Pensei em fazer besteira, mas não vou sujar meu mão Minha paz vale ouro e tu não vale um tustão Tô caindo fora, é tchau, bye, bye Agora suas amigas vai sentar pro pai Agora suas amigas vai quicar pro pai Já acionei a Julinha, a Carol vai encostar Viajar botou e a Fernanda eu vou buscar Encomendei as bebidas, eu vou andar a bala E no final suas amigas eu vou pegar Já acionei a Julinha, a Carol vai encostar Viajar botou e a Fernanda eu vou buscar Encomendei as bebidas, eu vou andar a bala E no final suas amigas eu vou pegar E no final suas amigas eu vou pegar Boa garota como tu fez isso comigo Nunca te traí, sempre fui um bom marido Vacilou demais, falta de consideração Te dei o meu amor, tu me pagou com traição Pensei em fazer besteira, mas não vou sujar meu mão Minha paz vale ouro e tu não vale um tustão Tô caindo fora, é tchau, bye bye Agora suas amigas vai sentar pro pai Agora suas amigas vai quicar pro pai Já acionei a Julinha, a Carol vai encostar Viajar botou e a Fernanda eu vou buscar Encomendei as bebidas, eu vou andar a bala E no final suas amigas eu vou pegar E no final suas amigas eu vou pegar Já acionei a Julinha, a Carol vai encostar Viaja, brotou e a Fernanda eu vou buscar Encomendei as bebidas e voada, vauá E no final suas amigas eu vou pegar E no final suas amigas eu vou pegar E no final suas amigas eu vou pegar